Fala galera, como é que vocês estão? Realmente espero do fundo do meu coração, todos vocês estejam muito bem correndo atrás dos seus objetivos E eu quero falar algumas coisas muito importantes pra vocês, tá? Eu parei de ir pro restaurante todos os dias, então eu não vou estar mais tão presente assim no restaurante, infelizmente Porque agora eu tô full, full, full time na marca de roupa, na mentoria, no canal do YouTube, no agenciamento de outros canais E é sério, acho que nesses últimos 3 dias eu fiz coisas que eu demoraria tipo 6 meses pra fazer se eu estivesse no restaurante Então eu tô super feliz e é claro que eu acabei de acordar, tô muito animado, então o que eu vou fazer? Vou tomar o meu bangzinho, pra quê? Pra dar aquele gás pra eu ir com tudo, já vou ligar pros rins já já Então ó, bang, o melhor energético do mundo, tá aqui maravilhoso, bonito, peraí, peraí, peraí Não tem bebida, né? Você só sai bebendo, só não, não, não tem, não tem, não tem, né? Então aí só sai um vulcão dessa garrafinha aqui, né? Gás gostoso, 100% sem açúcar, 100% sem caloria, 100% sem gordura Então eu já tô aqui já, acordei, tomei um banho Eu tô preparado, agora então vamos pro vídeo, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo Fala galera, como é que vocês estão realmente esperando o fundo do meu coração? Que todos vocês sejam muito bem correndo atrás dos seus objetivos e como vocês podem ver Eu tô aqui na casa do Gien e ele foi treinar A Lívia tá no quarto, não sei o que ela tá fazendo, deve estar dormindo O Gien tá treinando E óbvio que eu sou um cara que, né, gente, cês sabem, já há muitos anos de história, muitos anos de vivência juntos aqui Eu não dou, eu não dou, eu não dou Poxa, tá sem internet O que é? Nó sem ponta, ponta sem nó Não sei, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Então como vocês sabem que a gente tá voltando a ativa aqui no canal Eu tive uma ideia super genial de trollar O Gien, provavelmente vocês já entenderam pelo título Mas eu quero dar alguns detalhes do que vai acontecer Pra quem não sabe, tá olhando um sorteio lá no meu Instagram A gente tá sorteando oito camisetas da Dream Hunters, que é a nossa nova marca Ela vai ter o lançamento no dia 21 Então corre lá pra você participar desse sorteio caso você não tenha dinheiro Enfim, por N motivos Então corre lá no meu Insta e voltando agora pro vídeo O que que eu vou fazer, gente? Cês sabem que eu venho de pegadinha de react Então eu preciso achar um motivo, uma desculpa Desculpe! Do porquê eu tô gravando esse vídeo com o Gien Então ele vai vir pra cá, quando ele voltar Vou inventar alguma desculpa pra ele gravar comigo E eu vou falar pra ele reagir a algumas imagens A alguns vídeos aqui no computador Só que ele não sabe que enquanto ele estiver reagindo a essas fotos e vídeos Eu vou falar que eu vou fazer um comparativo da cultura interior pra cultura atual De como as coisas mudaram De como as mulheres mudaram De como estão mais empoderadas Enfim, eu vou inventar alguma coisa Só que eu vou gravar tudo isso Então eu vou gravar a reação do Gien Só que ele não sabe que eu vou colocar um rastreador dentro do computador Eu vou colocar um rastreador de olho Então pra qualquer lugar que o Gien olhar na tela Vai gravar Só que ele não vai ver isso Só eu vou conseguir ver isso depois No vídeo Ele vai assistir um vídeo normal Como se estivesse no computador Aí vai ser a mesma coisa É isso que vai acontecer com ele Ele vai estar reagindo Não vai entender o porquê Eu vou explicar Pra todo lugar que o olho dele aponta Então o sistema Ele consegue identificar onde o olho tá apontando Depois de gravar tudo isso O que eu vou fazer? Vou chamar a Lívia Pra reagir a esse vídeo Ela vai ficar muito brava Porque a Lívia é ciumenta, velho A Lívia é muito ciumenta Então eu espero que vocês curtam o vídeo Eu tô animado pra gravar isso Então agora eu vou separar alguns vídeos Algumas ideias Algumas imagens Desfile Mulher passando assim É então A gente quer entender pra onde que o Gien vai olhar Tá passando a imagem Tipo, não tem como Uma hora ou outra ele vai olhar Mas eu quero ver a reação Tá livre Eu espero que você curte esse vídeo Assiste até o final Vamos lá Enquanto o Gien não chega Eu preciso fazer esse programa funcionar Eu tô aqui no note dele Óbvio que eu sei a senha, sei tudo Tá mais complicado que no note dele Mas eu vou fazer isso aqui funcionar E vai dar certo Vamos lá Eu não tô conseguindo fazer Funcionar de jeito nenhum Gente, pra ter vídeo Isso tem que funcionar O que que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo pegar a webcam Porque é pela webcam que a gente vai fazer isso E fazer com que a webcam Leia aonde tá o olho da pessoa Enquanto ela olha na tela Ou seja A webcam tem que mapear O glóbulo, o glóbulo, o olhar Entendeu? Não tô conseguindo nesse note Mas vamos lá Eu tenho que correr Senão já já o Gien chega E eu não vou ter vídeo Desculpa o ânimo aqui, gente Porque vou aguardar o Gien chegar Quando chegar eu vou ligar a câmera Vou botar a câmera na cara dele Falar, vamos Calma, mano Calma, maluca Bora gravar Bora gravar Já vem com tudo Pode vir Pode vir Tem que gravar o reactzinho Mas não pergunta Eu tô aqui uma hora te esperando Me dá cinco minutos Não, não tem Não, não dá Não dá, mano Preciso voltar pra cá São dez horas, velho Achei tudo pronto aqui já Quero mostrar como que é Tipo É a tua cultura que você nasceu no Brasil Que é diferente da do meu pai Pra mostrar a diferença que é Depender do lugar de onde o cara nasce Muda completamente a visão dele de mundo Tipo É uma parada mais séria Tipo documental, entendeu? Primeiramente A cultura dele é árabe E ele é de outra geração Então são dois fatores O pai do Alpud Tá vendo, gente? É exatamente isso É por isso Só que na prática Eu quero mostrar, entendeu? Você vai chegar na sua casa agora Onze horas da noite Pra gravar isso com o seu pai Tá gravado já Eu vou colocar a câmera aqui Peraí Mas eu não tô entendendo Por que você tá fazendo essa parada mais séria? Pro canal principal? Por que eu não, mano? É o que eu tô te falando Tipo As pessoas às vezes Não entendem alguns comportamentos Que o meu pai tem É meio sério Mas também você vai reagir do teu jeito Não tô falando pra você fazer uma parada Completamente séria, entendeu? Mas é o que o react? Mulher dançando Tipo Meu pai viu a mulher dançando Que pra nós é completamente normal Não é que ele achou de outro mundo Não, mano É que ele não tá habituado A discussão que a gente tá tendo É o que eu quero mostrar pro público Entendeu? Eu já tava livre Vai ser engraçado eu e ela Não precisa, mano É só eu e você Só É Então, só Peraí Tô esquiando Mano, eu não falo Isso aqui é tomar um banho Mano, de novo isso? Esse papo de novo, mano Já não falei pra você, velho Só que é duas horas te esperando Você tá me falando de banho O cara já te conhece Já sabe como você é Já sabe quando você tá tomando banho Não tá tomando banho Foi meio da academia Saiu da academia Não muda nada, mano Bom, tá preparado, mano? Não, vou começar aqui Não, mas pera Eu vou sentar do meu lado Não, porque não tem espaço, né, mano? Então, nós acharmos Cadê? Eu vou ficar aqui, ó Atrás Porque o intuito é mostrar a sua reação Eu já reagi com o meu pai Eu fiz em casa Você vai tá comentando junto Ou eu... Eu vou... Não, pode falar Pode comentar Pode falar o que você quiser Não tem restrição Ok Bora Vou colocar agora pra você reagir Pra você começar a reagir Começou Aí, tira a mão do monstro Deixar rolando Isso Poderoso, né? Mas eu não tô entendendo, irmão Poderoso, poderoso Eu tenho que reagir ao quê? É, você tem que ir falando O que você tá achando, mano? Tipo do de silver? Isso, vai vendo aí Tipo... Olha aqui, gente Pra mim Eu vou falar pra vocês Isso aí é muito normal Tá ligado? Esse lente é muito legal Eu consigo pegar uma pá de referência Porque a gente tá com a marca de jogo agora Aí agora a gente consegue ver Tipo, questão de estética Essas paradas Tudo que a gente busca, mano O que você achou disso? Mano, eu achei, mano Muito da hora E mesmo naquela época Tipo, nessa época Que a gente vê Que são pelo menos o quê? Uns sete anos atrás Eu consigo perceber, gente Claramente que tipo Desde aquela época Já vinha uma estética Da gente desconstruir Essa parada De tipo Mulher não pode fazer isso Mulher não pode Tipo Agora é pra mostrar um pouco Da cultura brasileira E o funk Ele tá muito inserido Na nossa cultura Tipo, é uma parada não Você conhece a Tainá? A gente tava comentando dela ontem E eu falei, mano Ela é dançarina de funk? É Não sei se você já viu Já Mano, esse colar aqui Eu tô querendo fazer Há muito tempo O colar, né? Pra Dream Hunters Entendi Tipo, realmente É só isso, mano Mas eu não tô a terra É só isso, o vídeo Ó Eu achei mais a cultura Do nosso país Por que você tá rindo? Não, porque eu sempre Se for usar, entendeu? Eu achei que Daria pra eu ter mais Não, mas é que eu não tô entendendo Não, Rieger Você tá certo As paradas que eu tô falando? É, você tá levando a sério Pra mim Todas essas coisas São muito normais Se agora Você curte academia Eu botei um vídeo De academia também Eu acho que você curte Treino, né? Quanto é? Quarenta quilos? Quarenta quilos? Quarenta quilos Ela tá levantando? Quarenta Não sei Quarenta, isso aí? Ela tá fazendo Um movimento errado, irmão Mano, esse de elástico Com isso Ele dá muito mais tração Mas é umas mina bolada, irmão Esse aqui De streaming, né? O azul Peraí O que que essa cena tem a ver Com o negócio que você tá me falando? Isso aí é mostrar o mercado Esse mercado que vem movimentando milhões É uma coisa muito doida Mas o que que você tem a ver com o que você fala Do seu pai, com a minha Com isso, irmão E as mulheres ganharam empoderamento na internet Tipo, elas tão ganhando dinheiro jogando Isso é louco, né, velho? Não, realmente Isso aí não existia um tempo atrás Exato É isso que eu quero mostrar, entendeu? Bonita ela, né? Mas assim Você não acha impressionante Que todo mundo sai da cadeira? Ela sempre sai da cadeira, né? Oh, yeah This is the perfect camera angle Hey, guys Oh, irmão Tipo, você vê como a mina entra na câmera Eu não julgo, tá ligado? Mas tipo O que? Ela mesma falou Olha a posição da câmera Porque a câmera tava só no peito dela Não Não, ela falou Ela falou Ela falou Eu tô falando fatos Ela falou Você entendeu errado Irmão Não fura, velho Não, tô tentando entender É tudo a mesma pose? É só reagindo, tipo, como É a estética dessa cultura geek? É isso? É, o comportamento Entendeu? Mano, gente Isso é um business que, velho A gente entende, mano Isso aí é Olha, mano A mina parece um personagem de anime, irmão É isso, irmão O que é isso? 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 O Nivea tá ali do lado Daqui a pouco É só isso que eu queria, irmão Valeu Posso tomar banho? Pode ir lá, vai lá Ficou bom isso? Ficou bom, ficou bom Tenho certeza, mano Você sempre manda brindos, Valer Não, sério? Ficou bom, Valer, irmão Obrigado, meu Bombo aí, irmão Gente, eu preciso ver como ficou isso Eu vou passar os arquivos só Gente, eu acabei de ver as coisas aqui E vamos ser honestos, né? Os vídeos tendiam a fazer ele olhar Pra alguns lugares Não é condicionado demais Eu acho que qualquer pessoa Não tem como, mano Não tem como aguentar Não tem o olho aqui sem olhar Não tem como É só que chegou a hora de Dar uma cutucadinha, né? Eu não sei como é que vai ser a reação da Liga Então vamos ver se a Liga tá acordada Vou chamar ela Vou falar que tava com essa parada de projeto aí Vou abrir os vídeos pra ela Porque agora com os vídeos Eu consigo ver como é que tá, né? E eu vi como é que tá E ela consegue ver Pra onde tá indo os olhares, né? Mano, eu queria te mostrar uma parada aqui, velho Tipo, uma coisa muito da hora Chega aí Vocês estavam gravando? Isso Ficou meio que gravando uma parada Pra mostrar a diferença da cultura Meu pai, ele reagiu Tipo, ele ficou meio Foi uma parada que ele não sentiu tão confortável vendo, né? Eu coloquei o gênio pra reagir a mesma coisa Só que o que eu fiz? Eu acho que você vai achar meio estranho Mas... É... Relevo, tá? Mas estranho por quê? Estranho porque, mano Eu que mostrei um pouco da... Não sei Você até vergonha de falar isso, mas... Sei lá Menina treinando Eu mostrei como a cultura do funk é forte no Brasil, entendeu? Ah, tá Entendi Tipo, esse tipo de coisa Você quer sentar aí? Mas é pra você ver também? Isso Tipo, eu coloquei esses vídeos aí pra ele ver Ah, mas essas... Mas essas... Essa bolinha aqui é o quê? Eu coloquei o gênio, né? Aí eu meio que coloquei um sistema Pra realmente entender se a pessoa tava mentindo Tava falando a verdade, entendeu? Se... Essa bolinha é meio que... É um programa que rastreia o olho dele, entendeu? É pra onde ele tá olhando na tela Exato Tipo, é muito da hora esse sistema, né? Esse... É o documentário? É um documentário? Que vai ficar parecendo umas minas? É, não Não é Tipo... Por que você tá rindo? Porque assim... O olho dele tá diretamente em alguns lugares, assim... Né? É, eu achei meio... Tipo, porque uma hora ele falava do... Não sei... Meio que não conduzia muito Porque aí... Quando você vai fazer um documentário... O olho no mente, Abude Exato É isso que eu queria... O olho no mente É isso, é ele Ué, é sério Não Eu ri... Eu dou risada de nervoso, cês sabem, né? Tipo, não, mas é... Ele curtiu o... Lógico que ele curtiu Ele não falou que era isso Eu não sabia que era isso que cês estavam fazendo Não, mas é que eu até entendo Você falou, ah, é um vídeo sério? Não, não, não Mas é sério, é sério não Porque eu entendo que o olho dele meio que virou, às vezes Porque não tem pra onde virar, entendeu? Não, não Vem 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 Ô, Jim Olha, velado, bebê Não interessa, sai aí Eu preciso te mostrar uma coisa agora Vem aqui O que foi, mano? Eu quero te... Calma, não tô tomando... Não, chega aí, gente Chega aí, cara Chega aí, pelo amor de Deus, velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu quero te mostrar uma coisa muito engraçada Que eu vou mostrar agora Tá bom, cê pode esperar eu colocar a roupa? Não, 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 não Não, não precisa Sabia que ele tava gravando tudo que o seu olho tava olhando Nas imagens? Cê sabia disso? Não, eu sabia Todas as imagens que vocês estavam vendo Cê tá... Calma, ó Cê tá vendo as paradas que eu te falo? O moleque tava gravando um documentário Eu falei pra ela Eu comentei, eu mostrei Um documentário com um monte de mina Fazendo agachamento É porque o pai dele, o pai dele, árabe, reagiu às mesmas cenas, mano Seu olho tinha que ficar ali na bunda das minas Em todas as regiões, né? Mano, cê tá começando a ver coisa como o meu olho Da onde cê tá tirando o meu olho? O seu olho, né? Dá pra ver a bolinha pra onde cê tá olhando? É, tipo... Eu coloquei meio que o rastreador, entendeu? Do teu olho? Tipo, dá meio que pra... Identifica perfeitamente aonde teu olho tá olhando Na tela, entendeu? Cê tá me tirando, né? Que isso é um documentário, né? Cês tão me tirando, né? Não! Não! Não, 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 não! Não! Volta aqui! Cê acha que cê é só pular a janela? Vai ficar pra fora Hoje em dia, hein, velho? Eu não tenho nada a ver com isso! Não! Cê acha que cê vai entrar? Cê acha que cê vai entrar? Tô fechou! Eu boto pra isso! Cê acha? Cê tá jurando, né? Que cê vai entrar! Falou, Jim! Boa noite, irmão! Pra sua vez, se deu olhos de Tandera, irmão! Falou pra você, velho! Cê não vai olhar mais pra sua namorada, tá? Irmão, eu vou vazar! Eu não tenho mais o que fazer aqui, Lívia! Uma boa noite pra você assistir um filme, uma série aí de boa! Falou, irmão! Quem mandou ficar assistindo documentário até agora, né? Não vai! Não, deixa eu for! Irmão, bora! Deixa eu for a chave aí de hoje, irmão, bora aí! Mano, eu tô... Pra você abrir e olhar pra mim! Mano, desculpa aí! Meu Deus! Mano! Tira, pô! Ô, eu nunca mais vou confiar em você, irmão! Era o documentário sério, velho! Precisava ver se você tava falando a verdade ou não, entendeu? Des tranca o bagulho pra mim, des tranca o bagulho pra mim! Cheguei, cheguei, cheguei! Falou! Ah, mas você está aqui? Valeu, irmão! Valeu, velho! Obrigado! Não vou confiar em ninguém, não! Falou pra você! Não, não! Ele não vai abrir nada pra você! Vou! Ah, mas você está aí! Ah! 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 Então, eu não vou confiar em você! Ah!